O que é isso? Muito bonita, né? Os novos guerreiros, novos descendentes, afro-brasileiros Na periferia, lutam noite e dia, tão na correria como vive a maioria Guardam na memória uma bela história de um povo guerreiro e tão cheio de glória Zumbi, o líder desse povo tão sofrido e sem liberdade pro quilombo eles fugiram Palmares, no local da nossa redenção, pra viver sem correntes, sem escravidão Dandara, que beleza negra, joia rara, a linda guerreira comandava a mulherada Faz tempo, hoje em dia é outro movimento, a luta dos mais velhos amenizou o sofrimento Escuta, acorda pois não acabou a guerra, você infelizmente nasceu no meio dela Já era, o nosso povo vive na favela, enquanto colonizador só usufrui da terra A vitória é o que desejo pra minha criança, nego é sua herança, você nossa esperança Só os avelados, só os maloqueiros, os guerreiros, os guerreiros Na África de antes, os príncipes herdeiros, os guerreiros, os guerreiros Só os aliados, só os companheiros, os guerreiros, os guerreiros Eu mando aqui um salve pras parceiras e pros parceiros, os guerreiros, os guerreiros Palmares era assim, um lugar bem sossegado, os pretos lado a lado, tudo aliado A mística, o sonho de rever nossa manhã, Fica Angola, Nigéria, Zimbabue, Arábia Tudo acorrentado dentro de um navio, tomando chibatada até chegar no Brasil Mais de 500 anos depois, pouco mudou, ligou, na verdade só o tempo passou Naquele tempo tinha o capitão do mato, que era o mó traíra, tremendo atrasalado Ficava na espreita, pra ver quem fugia, muito parecido com quem hoje é a polícia Se liga, muitos morreram pra você viver, orgulho tem que ter, ressurso e proceder Vai vendo, curte, pois você ainda é pequeno, ainda é criança e não sabe do veneno Menino, você é o futuro desse jogo, pra resgatar de novo A honra desse povo, quando eu fizer 18 você vai se alistar E vai se preparar para a guerra enfrentar, então se liga Só os avelados, só os maloqueiros Os guerreiros, os guerreiros Na África de antes, os pines, pisendeiros Os guerreiros, os guerreiros Só os aliados, só os companheiros Os guerreiros, os guerreiros Eu mando aqui um salve pras parceiro e pros parceiros Os guerreiros, os guerreiros Resiste, quer pintar pro pelotão de elite Um grande guerreiro é aquele que resiste Que não desiste mesmo na diversidade Que bate de frente pela sua liberdade Axé, Jesus com nós o que der e vier Pois é, tem gente que não roda uma fé Não acredita que somos todos irmãos Não acreditam que o sangue é igual É nesse mundo que você irá viver Você tem de aprender a se defender Tem de saber que não há nada errado Com seu tom de pele e seu cabelo enrolado Fica ligado que eles querem te arrastar Com drogas, dinheiro, bebida, mulher Querem fazer uma lavagem em sua mente Querem que você seja um cara inconsciente Tipo um demente, uma marionete É isso que o sistema quer do nego quando cresce A escravidão não acabou, é apenas um sonho Tem alguns bancos controlando o dinheiro do mundo Tem alguns negos guerreando contra todos e tudo E alguns manos nas ruas querendo roubar um banco Não seja um tolo, amante do dinheiro Batalha dia a dia, pois você é um guerreiro Só os avelados, só os maloqueiros Os guerreiros, os guerreiros Na África de antes, os príncipes, herdeiros Os guerreiros, os guerreiros Só os aliados, só os companheiros Os guerreiros, os guerreiros Eu mando aqui um salve pras parceiras e pros parceiros Os guerreiros, os guerreiros Sabe, Martin O mundo não é como você pensava, meu neguinho Papai Noel É seu pai, nego Então, Barça, cobre aí, cobre aí Dorme, dorme, dorme Dorme